Bom dia! Eu quero uma cervejinha. Skin ou escova? Skin! Tem ovo, tem água, tem até pião pra rodar. No tempo que eu era moleque era só aqui, ó. Tá geladinha, tá? Obrigado, né? De nada. De nada. Boa, cara. Boa, cara. Ô, meu patrão, vai pra ganar. Oi? Não vai pagar não, hein? Tem vela aí? Tem. Tem vela? Vai me dar uma, hein? Você não pagou nem a cerveja? Vai pagar a vela? Se eu tô pedindo a vela, porque eu vou pagar, né? Opa. Pode ser essa? Pode. Eu quero isqueiro. Quero isqueiro, quero pire. Tem pire aí? Tem. A massa é um pouco. Está acesa? Paguei! Paguei!